Chegamos, Brasil! Boa noite! Gazeta Esportiva tá na área e ó, muita informação, muita opinião de qualidade na sua telinha. É quinta-feira, tá com a cara meio de sexta-feira, uma dúvida, mas é quinta-feira. Você não tá aparecendo que é sexta hoje? É verdade, hein? Não é? Ao meu lado, uma dupla do barulho. Tem filme que foi esse nome? Dupla do barulho. Boa noite, Osmar Garrafa! Boa noite, aproveita, pode dar uma tola pra aqui? Que é eu, não! Você que tem que me dar autógrafo, né? E José Paz, que foi o homem que fez a pergunta pro Romário, que repercutiu em toda a mídia. Obrigado, tamo junto. É nóis, vamos. Vamos trocar uma pulseira depois da pergunta. Essa velha tava lá na casa da minha mãe, eu pedi. Ele foi simpático, Zé? Foi simpático, foi simpático, dentro do estilo Romário, né? Mas o mais importante que isso, ele foi polêmico. Exato, né? Pra mim tá ótimo. O Romário é assim, né? Você pergunta pra ele aqui, ele olha aqui, né? É uma delícia. Mas ele responde o que você pergunta, aí é bom, né? É uma delícia você ter um entrevistado que responde o que pensa. Isso é bom. É uma delícia. E ali todos, nesse nível. Quando José Paz foi pra lá, eu falei, você vai se divertir, vai ser uma Disneylândia pra você. Foi bem legal, né? Beleza! A gente tá falando daquela reportagem do tetracampeonato que o José Paz foi pro Rio de Janeiro na semana passada e entrevistou os nossos grandes campeões de 30 anos atrás, né? O programa de hoje tá do jeitinho que eu gosto, que você gosta e que os meninos gostam também. Olha só, jogaço entre São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi. A gente vai mostrar tudo pra vocês. O tropeço do Palmeiras diante do Fluminense no Maracanã com mais de 50 mil pessoas. Pois é. Tudo que rolou em Paris com a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos. Tá? Estamos em Paris. E as informações do confronto entre Corinthians e Grêmio com o Tiago Salazar, ao vivo, direto da Neoquímica Arena. Ele tá lá? A gente vai aparecer? Não sei se ele vai aparecer, mas tudo bem. Vai chegar! Tá chegando, Tiago Salazar! Você não perde por esperar. Prepara o seu jantar, seu café com leite, a salada de fruta, a groselha, eu não sei. Eu sei que vocês gostam de jantar, assistir um Gazeta Esportivo. Então vamos junto, até as sete da noite. Dicas? Muito bem! A gente tá de volta com a enquete e eu quero saber de vocês o seguinte. Qual vai ser o resultado do jogo entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena? Vitória do Coringão, empate ou vitória do Grêmio? Nosso tricolor gaúcho. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você também pode acompanhar o programa pelo YouTube. youtube.com barra Gazeta Esportiva. Já tem o ícone chileno aí? Não tem o ícone do YouTube, mas vai ter. Vai ter. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações do Corinthians com o Thiago Salazar, que tá baixando logo mais na Neoquímica Arena. O assunto agora é o São Paulo, que ontem empatou com o líder Botafogo em um jogo movimentado no estádio do Morumbis. José Paz tava lá e conta pra gente como foi nessa reportagem. O superencontro entre São Paulo e Botafogo tinha tudo, tudo pra ser um jogaço. E foi. Até por isso, por saber exatamente da qualidade do adversário, que o tricolor teve força máxima em campo. Pra esse jogo diante do Botafogo, São Paulo teve mudanças no time titular. O Igor Vinícius e o Wellington, que estavam suspensos contra o Juventude, começaram jogando. Já o Caleri, recuperado de dores musculares, iniciou a partida no banco de reservas. Mas não foi nenhum desses caras aí não o grande responsável por abrir o placar pro tricolor. Logo aos três minutinhos de jogo, o Ferreirinha foi derrubado na área pelo Bastos. Pênalti que o Lucas cobrou e fez. Um a zero. O empate do Fogão veio seis minutinhos depois e também de pênalti. Com a ajuda do VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima pegou esse toque aí, ó, da bola no braço do Wellington. O Tiquinho Soares bateu e deixou tudo igual, um a um. Aos 21, o Cuiabano aproveitou o ótimo passe do Tiquinho Soares na sequência de um contra-ataque perfeito e virou a partida pro Botafogo, dois a um. Quem achou que o São Paulo não teria forças pra reagir se enganou. O Ferreirinha recebeu esse belo passe do Lucas e empatou, dois a dois. E ó que o tricolor ainda teve no mínimo outras duas chances pra sair do Morumbis com a vitória, mas ficou nisso mesmo. Dois a dois e fim de papo. Eu acho que independente da colocação, fora do G4, eu acho que o balanço é positivo, né, pelo que a gente entregou nesse primeiro turno. Acho que a gente poderia até, se analisar alguns jogos aí que a gente deixou escapar uns pontos que estavam na nossa mão, a gente poderia terminar um pouquinho melhor. Mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito equilibrado, tem grandes equipes, a sequência de jogos, viagens, é muito desgastante, mas eu acho que o balanço é muito mais positivo do que outra coisa. E aí, o que vocês acharam do jogo? É, foi um jogo em que o São Paulo pegou o líder do campeonato em casa, e você empatar com o Botafogo, mesmo jogando em casa no Morumbis, não foi um mau resultado pro São Paulo. O Botafogo, ele vinha de cinco vitórias seguidas, então tá jogando muito bem nessa temporada, tinha tido uma derrota em 17 jogos, ou seja, tá jogando demais. Agora, dadas as circunstâncias da partida, o São Paulo teve duas vezes a bola do jogo, pra ganhar, com Ferreirinha, com Luciano. Então fica assim um gostinho amargo ali, de que o Tricolor poderia ter saído com os três pontos. É um resultado que fica ali no, ah, foi ruim, foi bom. Cara, você não pode tirar do contexto o que aconteceu no jogo, e o São Paulo teve duas chances pra matar e pra sair com os três pontos. Você deixaria o Botafogo com 39, você iria ali a 33, 34 pontos, 34 na verdade, então ficaria cinco do líder, ainda brigando por título, ainda acredito que o São Paulo pode brigar pelo título sim, mas você travaria o Botafogo e subiria posições. Então o São Paulo perdeu essa chance ontem no Morumbis, Garrafo. É, foi um jogo extremamente movimentado, não é? Foi um jogo onde o São Paulo, como bem disse o Zé Paes, teve possibilidade de vencer o líder do campeonato. O Botafogo também se mostrou uma equipe madura dentro do jogo, uma equipe que soube reagir na hora certa. E o que me desagradou demais é olhar pro banco de São Paulo e não ter o Zubeldia. Eu critiquei demais o Abel aqui, e aí o pessoal fala, ah, quando é o Abel, e é verdade. Comigo não funciona assim, né? Porque a minha crítica não é pessoal, a minha crítica é o profissional. E o Abel entendia que ele exagerava na dose do xarope em algum comportamento e fazia muita falta no banco de reservas. Ele é o comandante, ele é o comandante, tem que estar ali à beira do campo. E o Abel, hoje já nem tanto, mas o Abel há muito tempo ficava muito mais fora do que dentro de campo. E o Zubeldia chegou, um início de trabalho muito bom, muito bom, cara. Ele não teve tempo pra treinar, tá colocando as suas ideias com as competições em andamento, tomando decisões importantes, tava sendo muito elogiado. E esse comportamento dele, que a gente já conhecia, ou pelo menos se falava, se comentava que era assim, lá no Equador, ele tá aplicando aqui. E isso prejudica demais o São Paulo. Ontem o São Paulo teve o Rafinha como técnico, o Rafinha brigando. O clima do banco de reservas do São Paulo é uma loucura, tava todo mundo querendo invadir o campo. É o reflexo do treinador. Tá todo mundo junto, né? Não, mas peraí, teve muita gente falando, ah, mas isso é legal, ele ser um maluco beleza ali. Mas você acha que, então, ele tá vendo como uma coisa positiva, todo mundo com graça. Eu acho, eu acho legal. E você já tá vendo como um destempero. É, uma coisa, Michelle, você ter aquela intensidade, aquela corrida, aquela corrida do Zubeldia à beira do campo. Loucura. Top, bom demais, palmas. Aquilo sim, você vive o jogo. Mas quando, o comandante tem que estar pensando, se você tá fora, um cara que chega e dá um murro numa placa, no banner do patrocinador, chuta o microfone, ele tá desequilibrado. E o comandante, você sabe... Tem umas gotinhas que você pode tomar, que dá uma equilibrada. Michelle, você não tem hora que conta até 10, você precisa tomar decisões. Ah, eu conto até 20, com algumas pessoas. O Zubeldia conta até 2. Ele conta até 2 e diz que vai continuar. E o pior é isso. O pior é que... Ele já disse em coletivo, vai continuar assim. Ele falou que vai continuar assim. Vai. Aliás, o Muricy... Que signo ele é, hein? Vou olhar. O Muricy ia participar do Mesa Redonda no domingo. E não pôde participar por um problema técnico. A gente não conseguiu conectar com o Muricy. E eu gostaria muito de ouvir o Muricy sobre o Zubeldia, diretoria do São Paulo. Eu entendo que acho que tem que chamar o Zubeldia pra uma conversa. Baixa, baixa a bola. Você quer ele tranquilo, senhor? É um pouco má. Eu acho que assim, ninguém acerta 100% e nem erra 100%. Ele errou ao dar o soco ali. Mas ele tá falando que vai continuar assim. Mas ele acerta ou sai correndo. Não, mas ele falou que vai continuar com esse comportamento. Ó, ele é 13 de janeiro. E o que que é? Isso significa que Capricórnio não muda. Então ele falou. Capricórnio ali, ó. Falou que não vai mudar. É trabalhador, determinado. Ele vai com uma coisa até o fim, né? É ele. Eu posso participar do Mulheres. Você tá descrevendo o Zubeldia. Ele tem uma meta, ele vai com aquilo até o final. Isso, ponto. Positivo. Agora, se ele também tem uma personalidade, é difícil de mudar, hein? Por quê? É difícil de mudar. Por quê? Porque é um signo. Mas faz parte da profissão, Michelle. Não é do ar. Quem não aceita. Seu signo do ar, ele mudaria. Ninguém é perfeito. Um libriano mudaria. Eu não sou perfeito. Ele é água. Ele até que é mais adaptável. Eu não vou falar que ela não é perfeita. Vou garantir a minha folga. Você é praticamente. Você vai lá assim. Eu falei, né? Então você... Ou seja, mas aí a gente tem que se adaptar a algumas situações. Ele é o comandante. Eu tô rumo à perfeição, gente. Mais um pouco e eu vou ser transladada, sabe? Entendeu? Então, gente, sabe? Ele tem que tomar decisões ali à beira do campo. E com a cabeça quente, às vezes, você não toma a decisão mais acertada. Falta um pouco, gente, ainda pra mim. Falta muito, na verdade. Pra todos nós, né? E olha, mas tô no caminho, viu? Tô me esforçando. Tô lendo a Bíblia, a Escritura todo dia. Eu vejo a reposta lá. É, olha, tem que rezar. Amém, glória a Deus. Rezar e tomar gotinhas pra ajudar. Quem assistiu esse jogaço entre São Paulo e Botafogo, com aquele olhar agostado, perspicaz, foi o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Olha, o olhar de mestre tá na tela. Oi, meu anjo dourado. O Botafogo escorregou aqui no Morumbis contra o São Paulo. São Paulo desfalcado. Seu principal jogador, que é o Alisson. E, incrivelmente, sem aproveitar o craque que tem lá, o craque da Copa América, que é o Ramos Rodrigues. Ao contrário, tá botando o rapaz pra fora do Morumbi. Mas tem o Ferreirinha, que quebrou o galho, jogando muito bem, como sempre. Vamos ver o que vai dar isso aí tudo, hein? Beijos, amor. Beijos, mestre querido. E agora partimos diretamente pra ZL, pra maravilhosa zona leste de São Paulo, que eu amo com todo meu coração. Neoquímica Arena, palco do jogo entre Corinthians e Grêmio. Eu sou bairrista mesmo, eu sou ZL. E quem tá lá é o Tiago Salazar, o setorista que sabe tudo e mais um pouco do Corinthians. O homem não dorme, o homem não vai à academia mais, não vai ao Pilates, não vê a família, não vai ao cinema. Tiago Salazar, teremos casa cheia pra esse doelo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Boa noite, meu querido. Olha, Michelle, eu tenho falado que eu tô sofrendo mais pressão em casa do que no trabalho. Mas vamos lá, o Corinthians realmente é um time com muitas notícias, muitas informações, mas a gente tá sempre na ativa. Boa noite pra você, Emi, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Quer dar uma olhada aqui no ambiente da Neoquímica Arena? A gente tá do lado de fora aqui, do setor oeste, o setor mais nobre da Neoquímica Arena e mais caro. Tem o pessoal chegando aqui, torcedor, alguns parando até pra assistir a nossa entrada aqui no Gazeta Esportiva. Aqui, mais ao fundo, a loja da Neoquímica Arena. Temos também a entrada ali, onde o pessoal pega o credenciamento da imprensa. Enfim, tudo isso porque hoje, às oito horas da noite, a bola vai rolar pra Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, o famoso duelo de seis pontos, como você bem disse ontem. O Corinthians tem quatro pontos a mais do que o Grêmio. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento, o Grêmio continua lá, porém, o Grêmio tem dois jogos a menos. Ou seja, vencer o Corinthians aqui hoje é importantíssimo pro Tricolor Gaúcho. O que a gente espera aqui é um clima de decisão, tanto pra Corinthians quanto pra Grêmio. Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do Corinthians? Olha aí na tela, porque o Corinthians deve começar esse jogo contra o Tricolor Gaúcho com o Hugo Souza no gol. Félix Torres, André Ramalho e Kaká, linha de três zagueiros. Meio de campo com o Mateuzinho ou o Fagner. A dúvida é se o Fagner já tem condição de começar jogando. Ranieri, Rian, Rodrigo Garro e o Hugo pela esquerda. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Se tudo se confirmar, o Ramão Dias vai manter o time que venceu o Bahia em Salvador na última rodada. Manter o time contando com os desfocos e com os retornos. Claro, o Ranieri, como vocês puderam ver, ele tá de volta. Além dele, o Coronado fica à disposição. Ele que não foi pra Salvador por causa de dores no quadril. Por outro lado, Gustavo Henrique e Alex Santana terão de cumprir suspensões. Dessa maneira, o Corinthians deve entrar em campo com essa escalação. E tem uma outra preocupação aqui, que é o seguinte. Domingo que vem, o Corinthians pega o Galo lá em BH, lá em Belo Horizonte. E dá uma olhada na lista de pendurados do Corinthians. Kaká, Félix Torres, Igor Coronado, Mateuzinho, Romero, Wesley e Pedro Raul. Todos esses pendurados nesse jogo aqui contra o Grêmio. O pessoal, então, vai ter que se doar no campo, mas com cuidado. Porque senão o Ramon pode ter muitos problemas pro próximo jogo contra o Galo lá em BH. Beleza, Thiago Salazar. E estaremos nesse jogo, não é mesmo, José Paz? É isso mesmo, estarei lá na Arena MRV, trazendo tudo ao vivo aqui no Mesa Redondo, pós-jogo, bastidores no Gazeta Esportiva, no Mesa, loucura. Você vai invadir lá, tenta invadir. Vou invadir, vou pra cima lá mostrar tudo pra vocês, até porque é um estádio novo. Vai ser a primeira vez da TV Gazeta lá, então vamos mostrar tudo. Legal, leva o cabo que tem que levar. Não, o cabo de rede, vamos lá tudo aqui, já, tudo na mala. Leva o chip. Ô, José Paz. Então não dá pra fazer programa com o Garrafa. Não dá pra garrafa. Você tá rindo, Garrafa? O que a gente pode esperar desse Corinthians aí? Então, Michelle, eu confesso que eu dei uma animada com o Corinthians do Ramon. E eu dizia, já, quando do Toyão, eu falei, o Corinthians precisa trocar de treinador. O Toyão da Fiel chegou no limite dele com o elenco. Entendia que o Corinthians precisava se organizar um pouco, né? Precisava se organizar um pouquinho dentro de campo, pra que realmente ele saísse da zona de rebaixamento. E bastaram dois jogos pra que isso acontecesse. Nossa, o que mudou o Ramon Dias? Foi um time mais organizado. Ele trabalhou com os três zagueiros quando tinha que trabalhar. Foi um time que brigou. Um time que competiu. É um discurso do Ramon na entrevista. Isso é muito importante. Não é só um discurso. Ele coloca, ele conversa com o torcedor. Ele fala o que realmente tá acontecendo. E o jogador gosta disso. O jogador começa a acreditar. Então eu vi um Corinthians mais organizado. E essas duas vitórias, é, dá ao Corinthians uma chegada pro jogo de hoje. O time vai muito mais encorpado. Vai muito mais encorpado. Então eu tô otimista com o Corinthians. Os reforços tão chegando. Esse André Ramalho que chegou fez uma partida espetacular. Com pouco tempo pra trabalhar. Então, porque o Corinthians, assim como o Grêmio, não são equipes pra estar na zona de rebaixamento. Vai brigar por título? Longe disso. Do brasileiro? Não, longe disso. Mas que pode dar uma subida, pode. É, eu acho que o Ramon, ele tem o lado motivacional muito forte. É. Ele sabe muito trabalhar o mental dos jogadores. E além de ser um grande treinador, ele tem essa parte motivacional muito forte. No Vasco foi assim, opa. Caiu um lenço aí. Caiu um lenço aí. Ele sabe muito trabalhar isso com os atletas. Então até por isso eu acho que o Corinthians vai ter uma resposta muito grande. E um time que... Opa! De quem que é isso? É o carregador da Gazeta. Isso vai pros bastidores. Não é mais o garrafa. O pessoal lá da edição já tá cortando pra botar nos bastidores, né? Fiquei esperto. Então, acho que o Corinthians fez muito bem em contratar o Ramon e ele, em time que tá ganhando, não se mexe, garrafa. Tá com os três zagueiros, deu certo? Vai com os três zagueiros hoje contra o Grêmio. Bom, o Palmeiras entrou em campo ontem. Ontem, mas não sei, não se deu bem, né? Jogando contra o Lanterna Fluminense no Maracanã. Mas o futebol é engraçado, né? Vamos ver como foi. Enfadonho, que causa enfado, tédio, cansativo, fastidioso, monótono. É assim que dá pra definir o jogo de ontem entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão. E ó, até dá pra dizer que ao longo do primeiro tempo, o Fluminense teve as melhores chances. Nada muito efetivo, é bem verdade, porque faltava eficiência ao time tricolor. E no único chute do Palmeiras, faltou pontaria, a não ser que o Veiga tenha mirado lá na arquibancada, né? E se a primeira etapa foi feia, a segunda tava parecendo com a primeira. Com o Fluminense tentando, e o Palmeiras sequer aquecendo o goleirão Fábio. Olha esse chute do menino, misericórdia. O Fluxo seguiu atacando mais que o porco e sempre, sempre, sempre pelo lado esquerdo. E foi exatamente por ali que o Serna se infiltrou e cruzou pro John Arias bater no canto e definir a vitória do Fluxo por 1 a 0. Fomos, ofensivamente, fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques. Temos um elenco muito competente em todas as funções. Mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor. Mereceu a vitória. Lutou, teve a sorte do jogo. Nós, aos 43 minutos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um golo de transição daquela forma. Porque nós temos um lema que é, quando não se consegue ganhar, também não se perde. E não podemos cometer alguns erros que aconteceram. É isso aí. Claro. O que você acha? Ô, José Paes, fala aqui. Bom, a gente não esperava isso, mas a torcida do Fluminense empurrou. Fez bonito. O Palmeiras fez um jogo péssimo no Maracanã. Foi um jogo muito ruim, muito abaixo do Palmeiras. Felipe Anderson não tá funcionando ali onde o Abel tá colocando ele. Vai ter que dar uma olhadinha nisso. Vou até deixar pro Garrafa falar um pouquinho mais do Palmeiras. Porque eu queria falar sobre o Thiago Silva. É, muita gente tem a imagem do Thiago Silva lá da Copa de 14, quando ele chorou, aí falam que ele é chorão, não sei o que. É verdade, falavam que ele era chorão. Agora, tecnicamente, é um absurdo. É um monstro, né? Joga demais. E aqui no Brasil sobra, mesmo com 39 anos. Dois jogos dele no Fluminense, duas vitórias, o time não toma gol. Então, assim, ele vem pra ajudar, pra consertar um problema defensivo que o Fluminense tem e joga muito. Só não vai pra seleção, Michele Garrafa, porque já tem 39. Porque, assim, você pega esses jogadores aí que o Dorival tá convocando lá, com todo respeito, nenhum chega perto do futebol do Thiago Silva. Você pode achar ele chorão, tudo, mas agora, bola, ele joga demais e é o melhor zagueiro dos últimos anos do futebol brasileiro. Não tenho dúvida. Só não vai pra seleção, porque na Copa vai estar com 42, não dá mesmo. Agora, tecnicamente, sobra aqui, Garrafa. E vai pelo atalho, né? Aqui, ele vai pelo atalho. O Lucha, que agora tá blogueirinho, tá na rede social dele, tá bombando e tal. E ele fez um comentário exatamente da zaga do Fluminense com o Thiago Silva e o Thiago Santos. E jogaram uma partida ontem como o Fluminense deve jogar daqui pra frente, Michele. Foi também um resultado emblemático pro Fluminense. Palmeiras teve muito, muito abaixo. O Alex Mirren, inclusive, na rede social dele, arrebentou com o Palmeiras. A torcida palmeirense também não gostou. Agora, o Abel tem muito crédito, o Palmeiras tem muito crédito. Porque o Palmeiras, quando ele dá essa oscilada pra baixo, daqui a pouco, como diz o presidente do Corinthians, vem coisa boa por aí. É, semana que vem melhora. Então, eu não acredito que o Palmeiras tá numa descendente. Não, o Palmeiras fez uma partida muito ruim. O Palmeiras não tá jogando o que pode jogar. O Abel tá com alguns problemas. Tem gente nova chegando. E o Abel vai arrumar esse time aí pros confrontos importantes que ele tem pela frente. O Alex Miller, que inclusive volta amanhã. Volta amanhã, Alex Miller. Chega mais. Domingo também mesmo. Encaixa o ombro aí, volta pra cá. Tava no DM. Tava no departamento médico. Tava fiadinho na rede social hoje. Nossa, tava que tava. Eu vi. Eu vi. Meu Deus. Amor, ele vem aqui com a faca nos dentes. Nossa, segura, hein? Amanhã ele pode fazer o programa sozinho até. Mas hoje o nosso diretor, ele pediu uma informação pra gente, na hora que, pro Mesa Redonda de domingo. E essa questão de ter o Thiago Silva no Fluminense, apesar do time estar lá no rebaixamento, a gente não acredita que o Fluminense vai ser rebaixado, por exemplo. Eu acho que o Fluminense não cai. Eu não acredito, entendeu? Tá fora da minha relação. Então, se você quiser saber, vai ter um quadro tão legal no Mesa Redonda de domingo. Tá imperdível. Imperdível. Domingo, nove da noite, onde o Margarraça e o time dele chegando junto pra fazer uma análise super bacana desse Brasileirão pra vocês. E agora, Letícia Contier chega diretamente da nossa redação com o dia seguinte do Palmeiras. Como é que tá o clima por lá, né, Lê? Conta tudo pra gente. Eu tô sabendo que o noticiário palmeirense tá bem agitado nessa quinta-feira. Boa noite, Mi. É isso mesmo. A quinta-feira do Verdão está agitadíssima. É que hoje, depois da derrota diante do Fluminense, o Palmeiras se reapresentou na academia de futebol. E aí, os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo, né, como de costume. Os demais jogadores fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido. E aí, apareceram três carinhas, três rostinhos que não vinham aparecendo ali nos gramados. Mas eu vou começar com um nome que não é tão importante. Não vai animar tanto, tá? O torcedor é o Bruno Tabata. Ele que tava emprestado aí pro Catar Esporte Clube. Não chegou aí em um acordo com o time do Catar. E aí, enquanto o futuro dele está indefinido, ele vai ficar treinando ali com o elenco do Palmeiras. Lembrando, o Bruno Tabata não faz parte dos planos do Abel Ferreira. Mas dois nomes hoje apareceram, dois rostinhos que estavam ali no DM do Verdão. Essa semana, voltaram aos gramados. Começamos, então, com o Mike. Ele estava com um edema na coxa. Teve esse edema na coxa ainda essa semana e hoje participou das atividades de maneira integral. O outro nome é o Estevão. Ele que, na semana passada, sofreu entosses no tornozelo e no joelho. Iniciou aí o processo de transição física e treinou sem restrições. Então, dois nomes muito importantes pro Abel Ferreira. Dois nomes que podem, inclusive, reforçar aí o time na partida de sábado diante do Vitória no Allianz Parque. E nomes importantes, até porque já tem mais um desfalque certo pra essa partida de sábado. É o Rafael Veiga. Ontem ele tomou ali o terceiro cartão amarelo dele. Está suspenso e não vai jogar nessa partida diante do Vitória. Esses reforços, possíveis reforços, são muito importantes porque o Palmeiras vai iniciar agora aquela maratona de jogos que vai envolver Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E aí, é claro que essa sequência virou assunto na entrevista coletiva de ontem. E o João Martins falou sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. O Brasil tem essa coisa boa que é quase todas as equipas ainda estão nas três. Se houvesse uma ou duas equipas já só pensar no campeonato, poderia abrir essa diferença que depois poderia ser inalcançável no fim. Mas a parte boa é que quase todas ainda estão nas competições sul-americanas. Quase todas ainda estão na Copa do Brasil. E vai ter que haver gestão em alguns jogos. Gostamos muito de ouvir os jogadores para tomar as decisões que achamos que são as mais corretas para o próximo jogo. Não consigo dizer qual é o jogo do Vitória da Bahia. Vamos tentar recuperar os que lá estão para termos ainda mais opções. Mas ao longo deste mês de agosto, tanto nós como os adversários vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões, sabendo que no mata-mata não dá para errar e no campeonato ainda faltam mais 19 jornadas. Bom, a entrevista coletiva de ontem, lembrando aqui, foi do João Martins porque o Abel Ferreira estava suspenso. E aí o João Martins acaba falando, dá a entender que vai precisar começar uma rodagem no elenco, até porque essa maratona é muito cansativa. A gente viu aí, quatro jogadores entre a semana passada e essa semana tinham ido para o departamento médico. É claro, dois, Nike e Estevam, já retornaram hoje para os gramados. Notícia muito boa, ainda bem que dois jogadores se recuperaram tão rápido, mas essa rodagem se faz necessária. Até porque, vamos lembrar aqui, o Palmeiras joga então no sábado diante do Vitória e na quarta-feira já tem mata-mata da Copa do Brasil diante do Flamengo lá no Maraca, Mi. Então, peraí, ele tem o Vitória, como é que é? Então, ele tem agora a pedreira que ele tem para a frente, tem o Vitória. No sábado, Vitória no sábado no Allianz Parque às 7 horas da noite e na quarta-feira, dia 31, já começa aí o mata-mata da Copa do Brasil. Então, quarta-feira tem Flamengo no Maracanã, mata-mata da Copa do Brasil. Nossa, pesado, hein, Lelê? Pesado, José Paes. É, agora vai começar, vai retomar a Copa do Brasil. Então, todos os times que estão na Copa do Brasil, é brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro, Copa do Brasil, em sequência. Mas são dois jogos no mata-mata. São dois jogos de mata-mata. Então, o próprio São Paulo a gente vai comentar mais para frente também. É isso, cara. A partir de agora é Copa do Brasil. Olha lá, tem a arte aí no telão para a gente acompanhar. Vamos fazer um por um? Dá para pôr na tela cheia para a gente enxergar? Então, assim, vai. Palmeiras e Flamengo, primeiro jogo. Quem passa? Quem passa, não. Quem ganha? Eu acho que ganha o Flamengo. Flamengo. E aí, você, Garrafa? Primeiro jogo, Maracanã? É. Flamengo, 2-1. Se você demorar mais um pouquinho, tudo bem, a gente espera até amanhã. É, jogo difícil. Aí depois o jogo da volta, aqui. Aí eu acho que dá Palmeiras, hein? Aí não sei, gente. Dá Palmeiras e vai para os pênaltis. Aí vai Palmeiras! Palmeiras. Tem que dar Palmeiras. Aí depois o outro. Inter e Palmeiras. Aí ele vai com o time mesclado ali, arruma um empatezinho. Não, Palmeiras. Está errado ali, né? Não, é Flamengo. Aí Brasileirão contra o Inter. Ah, Brasileirão de novo o Flamengo? É, aí depois tem o Brasileirão de novo. Ah, gente, ninguém merece enfrentar três vezes. E o Corinthians vai acontecer a mesma coisa com o Grêmio. É a mesma situação, o Corinthians e o Grêmio. Três vezes, né? Três vezes. Não, ninguém merece. Três vezes o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Na Neoquímica Arena. Aliás, Salazar, cuidou da sua coluna? Você está melhor? Conta para a gente, Salazar, em que pé que está a coluna, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a investigação da Polícia Civil sobre o caso da Vaidbet. Olha, Michele, a coluna não está muito boa, não. A fase da minha coluna está pior do que a fase do Corinthians. Mas a gente vai cuidando. Aos poucos a gente chega lá. Olha só, Michele, sobre a investigação, ela segue os seus passos. A polícia continua convocando alguns personagens, alguns ex-dirigentes do Corinthians que participaram, de alguma maneira, desse contrato do Corinthians com a Vaidbet. E a Gazeta Esportiva teve um acesso com exclusividade ao depoimento do Rosala Santoro. Rosala Santoro era o diretor financeiro do Corinthians, deu importantes declarações. Eu tive acesso ao documento, está tudo detalhado lá no site da Gazeta Esportiva.com. Mas a gente passa aqui um resumo. Bom, o Rosala deixou muito claro que o presidente Augusto Melo dava superpoderes ao diretor administrativo, Marcelo Mariano. Explicou que Marcelo Mariano fazia isso, que o Rosala sofria ingerência do Marcelo Mariano no departamento financeiro. Admitiu que Marcelo Mariano foi quem mandou pagar as notas do Corinthians à rede social, aquela empresa intermediadora da Vaidbet. Também reclamou que o Marcelo Mariano era a única pessoa que tinha contato com a Vaidbet, que só ele é quem falava com a Vaidbet. Enfim, e disse, por fim, que o contrato da Vaidbet não passou pelo compliance do Corinthians, porque, segundo ele, passou pelo escritório do Yunk Lee, que era o diretor jurídico do Corinthians. Segundo ele, o Yunk Lee levou o contrato para o seu escritório e foi ele responsável por fazer a checagem e aprovar esse contrato. Pois bem, a polícia ontem também ouviu o Yunk Lee, diretor jurídico do Corinthians, e está avançando nessas investigações. A informação de bastidor que eu tenho é que, muito em breve, a gente deve ter novidades, porque as negociações estão bem avançadas e a gente deve, muito em breve, descobrir para onde foi o dinheiro repassado da rede social, para a empresa laranja, o que esses dirigentes têm a ver com esse contrato e com o repasse que seria feito para a empresa intermediadora. Enfim, muito em breve, a gente deve ter mais atualizações sobre isso e vamos informando vocês. Uma outra informação de bastidor, essa muito melhor, é que o Corinthians hoje, no intervalo do jogo aqui, deve anunciar o novo patrocinador master, o Esportes da Sorte, como a gente adiantou ontem aqui no programa. Cerca de 300 milhões em três anos, com bonificações, valor fixo e tudo mais. Mais detalhes também no site lá da Gazeta Mi. Beleza, Salazar. E aí, o Corinthians é sempre essa história, né? Essa história da Vai de Bet, a novela é tipo a do Rames também. Daqui a pouco a gente vai pôr a música. Tem que botar a música, porque não acaba nunca. Mas você é de eterna, isso não acaba nunca. Meu Deus do céu. Agora, em relação ao novo patrocínio, eu gosto dos valores aí, o que o Salazar trouxe, acho um patrocínio interessante. Mas o Salazar fez uma explicação ontem que me deixou incomodado, porque tem essa expectativa da variável. Não é o ideal. Ah, vamos chegar a 300 milhões. O BMG fez, lembra? Ah, o corintiano tem que abrir uma conta. Ah, se fosse isso. Não sabe como não abriu conta nenhuma. Tem que aderir as contas, é. Aí o BMG foi embora, não deu, entendeu? Não abriram as contas, o BMG foi embora. É o seguinte, vai patrocinar, vai ganhar uma caneca. Tá aqui a caneca, muito obrigado, a caneca é minha. Coisa que o Salazar não me deu a caneca no aniversário, eu tô esperando a caneca até agora. Pode levar pra ir embora. Foi essa mesmo? Foi essa. Obrigado. Depois você leva, deixa a caneca. Entendeu? Então, essa história da variável me preocupa, porque, né, você não sabe o valor exato. Tudo bem, eu concordo. Acho que na coletiva isso vai ser esclarecido, é uma expectativa, né? De qualquer forma, o Corinthians precisa de recursos. Exato, o Corinthians precisa, então é melhor pegar esse aqui do que não tem nenhum. Mas a gente precisa saber realmente se é um bom patrocínio ou não, do jeito que tá, eu tenho as minhas dúvidas. Quando fala de Corinthians, não é música de novela que tem que entrar. É o quê? É aquele... Ah, é o plantão. Sabe aquelas músicas que quando você fala, pronto, o Corinthians é o Corinthians, né? O Corinthians tudo, tudo acaba sendo maior, né? Tudo acaba sendo maior. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é a cerimônia só amanhã, mas hoje já teve o Brasil competindo. E quem conta tudo pra gente é o nosso parceiro, Fernando Gavini. Tá na hora do Momento Olímpico no Gazeta Esportiva. Olá, Michelle, grande abraço pra você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu falo mais uma vez aqui de Paris, mais precisamente do Palácio do Congresso, que é onde fica localizado o centro de imprensa dos Jogos Olímpicos. Eu fui obrigado a vir pra cá hoje pra garantir o meu lugar na cerimônia de abertura dos jogos. Vai ser a primeira vez que ela acontece fora de um estádio, vai acontecer ali no Rio Sena, né? Às margens da Torre Eiffel, com as delegações dos atletas entrando de barco. Tem tudo pra ser uma coisa muito bonita, espetacular e inesquecível. Até por conta disso, eu dei uma volta pelo centro da cidade pra ver como é que tá Paris nesse momento. Passei ali pela Champs-Élysées, deu pra ver de longe, é verdade. O Arco do Triunfo, tudo muito bonito, com bastante movimento, tudo enfeitado com as cores e os logos de Paris 2024. Agora, você acredita que tem gente que tem um lugar garantido como protagonista da festa e prefere não ir? É o caso, por exemplo, da seleção brasileira de vôlei feminino. A equipe dirigida pelo José Roberto Guimarães só vai estrear na segunda-feira contra a Quênia. A cerimônia de abertura é na sexta. Eles teriam tempo pra descansar, no sábado e no domingo. Mas, mesmo assim, eles preferiram não participar da festa pra poder se manterem focados na disputa pela medalha de ouro. E nós já tivemos essa conversa, esse bate-papo, desses cuidados de blindagem, de entender o momento, da importância da gente realmente focar no que a gente veio fazer. Então, isso tá muito alinhado, tá muito redondinho em relação a isso. Se o vôlei só estreia na segunda-feira, hoje já teve brasileiro em ação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com um resultado espetacular conseguido pela seleção brasileira de handball. O Brasil venceu a Espanha por 29 a 18. 11 gols de diferença. Uma vitória com extrema autoridade. E não foi contra qualquer adversário. Pra você ter uma ideia, o Brasil nunca tinha vencido a Espanha antes numa competição oficial. E foram quatro confrontos em campeonatos mundiais e um na Olimpíada de Tóquio, que aconteceu em 2021. Todos esses confrontos tiveram vitórias da Espanha. Mas, dessa vez, o Brasil foi impecável, com a Gabi Moreschi defendendo muito. Ela é uma das melhores goleiras do mundo, se não for a melhor atualmente. E ainda tivemos a Bruna de Paula e a Patrícia Mattielli, marcando seis gols cada uma pra garantir a vitória do Brasil. Tivemos também participação de brasileiros no tiro com arco. Ana Luíza Caetano e também o Marcos Dalmeida fizeram a sua participação na fase de ranqueamento do tiro com arco e ambos passaram pro mata-mata. A fase de ranqueamento serve só pra definir nos confrontos. Aí joga o primeiro contra o 64º, o segundo contra o 63º, depois começa o mata-mata. Até a final, os dois brasileiros estão garantidos e o Marcos Dalmeida com uma grande expectativa de medalha. Afinal, ele é o primeiro do ranking mundial. Pra completar o primeiro dia de competições do Brasil nos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira de futebol feminino estreou com vitória. Venceu a Nigéria por 1 a 0. É isso aí, Michele. Essas foram as informações de hoje, direto aqui de Paris. Confesso que eu tô ansiosíssimo pra cerimônia de abertura de amanhã. Grande abraço pra vocês. Até a próxima. Abraço, Gavine. Que legal. Então, estamos aí... A cerimônia de abertura amanhã é no Rio Sema. É. O que será, né, que vai acontecer? É, vai ser a primeira vez que não é num estádio, né, vai ser aberto ao público um esquema de segurança enorme lá na França. Todos os cuidados sendo tomados. Vai ser bem legal. Todas as delegações passando. Que horas que a gente pode assistir, Zé? Você sabe, mas... Ah, vai ser uma coisa que vai demorar o dia inteiro, né? É, porque o fuso horário é umas seis horas. São cinco, seis horas pra frente lá. Então, aqui a gente tá cinco, seis horas pra trás. Vai ser umas catorze horas. A partir das catorze horas. A gente vai conseguir acompanhar tudo, porque... Ah, vai ser à noite. No Rio Sema, à noite. Então, eles vão passar pelos principais pontos ali. Vão passar pela Notre Dame, Lógico, a Torre Eiffel, enfim. Vai ser muito legal todas as delegações. E o esporte brasileiro, muito bem. Foi essa vitória da seleção do handball, contra a Espanha, que foi a terceira colocada. Foi medalha de bronze nos últimos jogos. Sim. Então, um adversário de peso. Estreou muito bem. Foi um belo jogo. E a seleção feminina também, né? Do Brasil, no futebol, vencendo a Nigéria. Ó, quero aproveitar que o José Paz tá aqui na bancada. Tô dando risada aqui agora. Vamos falar... É verdade. Tem gente que é de mal com a vida. Ah, você sabe que é gente mal amada. A gente não fala isso? É mal amado. É mal amada. Entendeu? Então, é isso. Tá? Você não quer ser assim, né? Vamos falar da sequência do São Paulo na temporada. Tem pedreira também pela frente. E o São Paulo tá com desfalques. Fala pra gente. É, o São Paulo não vai ter o Lucas Moura pro jogo agora de sábado contra o Fortaleza. Fora de casa, lá em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Mas amanhã vai apresentar o Marcos Antônio, né? Que eu venho comentando aqui no programa. Marcos Antônio. Amanhã, nove horas da manhã, apresentação. Estarei lá. É bom? Bom jogador. Tava sendo até cogitado pra ir pro Flamengo, mas o São Paulo conseguiu atravessar a negociação, trazer o jogador. Rodrigo Nestor tem uma relação muito forte ali com ele. Foi importante nessa negociação. Jogaram juntos em seleção de base. Enfim, é um cara que vai agregar muito, principalmente com essa lesão do Alisson, né? Então vai ter oportunidades aí no time do professor Zubeldia. Agora, o São Paulo vai ter uma sequência extremamente difícil também, né? Porque vai jogar contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Depois o Goiás, na semana que vem, Copa do Brasil no Morumbis. Estarei lá na terça-feira. Depois Flamengo no Morumbis, Campeonato Brasileiro. E Goiás decidindo a vaga lá em Goiânia. Então, uma sequência... Em Goiânia é difícil, hein? É, mas com todo o respeito, né? O Goiás que nos merece todo o respeito. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu acho que aqui é mais fácil pro São Paulo ganhar agora lá. Em comparação com... Claro, o Goiás tá na Série B, o São Paulo vem na Libertadores. Se pudesse escolher, é claro. O São Paulo, sabe qual é o problema? Ele tem a tradição de se complicar em jogo que é mais fácil. Você não pode... Parece ser mais fácil. Tropeçar, entre aspas, nas pedras pequenas, né? Não que o Goiás seja uma equipe pequena, ao contrário, o Goiás tem uma história linda e maravilhosa, como eu amo a cidade de Goiânia. Bom, o Marcos Antônio, acho que é a leitura que a gente faz. E as mulheres são bonitas lá, né? A brasileira, de um modo geral, né, Michele? E os homens também. Vocês têm que deixar o comentário. Eu tô quieto. Vocês não param, vocês são impossíveis. Vocês dois estão de brincadeira hoje. É isso aí. Você acabou o comentário? Fala! Vamos, já acabou o comentário. E o Marcos Antônio, você gosta, Galvão? É, o Marcos Antônio. Ele escolheu o São Paulo por quê? Porque aqui ele vai ter mais oportunidades em relação ao Flamengo. Lá ele seria mais um. Claro, lá a concorrência lá é brincadeira. Aí, sem o Alisson, vou ter oportunidade pra jogar, oportunidade pra aparecer. Uma camisa grande, gigantesca, como a do São Paulo, ele optou pelo São Paulo. Essa é a leitura que eu fiz. Tá bom. Eu achei muito boa a sua leitura. Vamos encerrar o nosso giro de reportagem na Neokímica Arena com as últimas informações dessa partida entre Corinthians e Grêmio. E tem também mercado da bola do Timão, não é isso, Salazar? É isso, Michele. Vamos lá, atualizar o mercado da bola do Corinthians. Bom, como eu disse ontem, vai existir uma bonificação com o novo patrocinador para uma contratação de impacto, midiática. A informação que a gente tem é que não tem um nome definido ainda, mas que será usada para um atacante. Isso está definido pela diretoria do Corinthians. Falando de atacante, o Corinthians tinha interesse no Brian Rodrigues, atacante uruguaio, que estava no futebol do México, defendeu o Uruguai, inclusive, na Copa América. Mas a informação que chegou hoje pra gente é que o Corinthians desistiu dessa contratação porque o Brian Rodrigues está respondendo a uma acusação de estupro no México que teria ocorrido em maio. Então, por causa disso, enquanto ele se defende lá, o Corinthians desiste por aqui. O Corinthians entende que não vai comprar essa briga nesse momento. E um jogador que pode sair é o Wesley. A informação aí do Yuri Medeiros, hoje, no site da gazesportiva.com, é de que o Corinthians já conta com a saída do Wesley na janela de transferências deste meio de ano. Essa atual janela aberta. O Corinthians está negociando com interessados e é muito provável que perca o Wesley já nessa janela de transferências. Tá bom, Michele? Oito horas a bola rola pra Corinthians e Grêmio aqui na Neoquímica Arena e vou passar a bola pra vocês com uma curiosidade. Corinthians não perde pro Grêmio a oito jogos. Em compensação, não ganha do Grêmio aqui na Arena a cinco partidas. Duas vitórias em dois jogos contra o Grêmio aqui na Neoquímica Arena. Chama curiosidade, então. Esse retrospecto ruim contra o Tricolor Gaúcho na Neoquímica Arena, mas em compensação, não perde pro Tricolor a oito partidas. Curiosidades dos números de Corinthians e Grêmio. Tá certo, Michele? Já manda o meu palpite. Hoje, pra mim, 1x0 Timão aqui, tá? 1x0 é 10x0 e eu acho que dá uns 2x0 ou 2x1 pro Corinthians. 2x0, 2x1. Hoje, o Corinthians tem que vencer. Grêmio 1, Corinthians 2. Hoje nem precisa ter. É 2x1 Corinthians. Pode vir na minha. Ah, todo mundo. Acho que é o meu palpite. 2x1. Vamos no 2x1. E em relação à negociação aí com o Brian, se ele tá envolvido lá em questões legais, judiciais, o Corinthians faz bem, não precisa trazer esse problema agora pra si. Já tem problema demais por aqui. Já tem muito problema por aqui e o Wesley, ô Garrafa, aquilo que a gente diz, se vem a proposta pra um jogador jovem é muito difícil segurar, não tem como segurar. A gente sabe que vai sair, só não sabe quando. Essa é a verdade. É, e quando e quanto. É isso, né? De qualquer forma, a expectativa mesmo pra esse lado dentro de campo aí é ver como esse Corinthians vai se comportar depois dessas duas vitórias, desse Corinthians embalado. Do jeito que foi a vitória contra o Bahia lá, essa neoquímica vai ferver. Vai ferver. Vai ferver. E é importante ganhar hoje pra continuar nesse... É o jogo de 6 pontos, né? Porque você faz 3 e impede o Grêmio de fazer 3 que tá ali na sua briga, né? Porque o Grêmio não tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. Então por isso que o Corinthians tem que ganhar. Tem que ganhar. E o Grêmio também tem que ganhar, né? Aí o coração fica dividido, né? Com aquela questão, né? Com aquela questão toda. Resultados da enquete. Qual vai ser o resultado entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena? A maioria respondeu foi da Grêmio. 52% dos votos. São os antes, Michel. Será? São os antes. São os antes esses daí. Turma, por hoje é só. Fiquem com saudades do lado daí, que a gente fica com saudades do lado de cá. José Paz, Doutor Margarra, Rafa, valeu. Amanhã tem mais. É só continuar esse programa. Agora nós três aqui, porque hoje tá que tá. Música 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 Música